Fala, galera! Andrei aqui e, basicamente, estamos aqui no projeto para ensinar quatro pessoas a aprenderem inglês. Para quem não me conhece, meu nome é Andrei Toríbio, ou Tucano, e eu sou poliglota, falo sete idiomas suentemente, e meu trabalho é te ensinar a aprender idioma num tempo recorde, beleza? Então, sejam bem-vindos à Mansão Tucano! Tchau! 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 Eu posso abrir a porta e empurrar as pessoas para passar pela porta. Elas têm que passar por conta própria. Então, eu diria, cara, que eu dou aqui, no máximo, 20% do trabalho, que é a parte técnica. Eu dou ver, de verdade, eles me encerram que as para eles. Mas 80% que é atitude, é compromisso, disciplina, quem faz são eles, entendeu? Então, obviamente, eu tenho o mesmo, são quatro pessoas. Se um deles resolver que não vai fazer, não tem o que fazer, entendeu? Mas eu falei, ah, não, cara, eu confio neles. São quatro pessoas, entendeu? Eu escolhi a dedo para estar aqui. Eu acredito no projeto e, mais importante, eu acredito que o meu método funciona. Então, vamos ver aí. Confesso que fiquei com o cu assim, não passava nem Wi-Fi, passava por nada ali. Mas, mano, quem sabe, a gente não tem que se molhar, entendeu? E quem sabe, faz ao vivo. E aqui estamos com esse projeto. Então, só para deixar bem vocês cientes, né? Além de mim, eu estou aqui na casa, obviamente, né? André Toribio Tucano, o professor. E se você estivesse perguntando por que Tucano, é por causa não do camisa, não, cara. É por causa do nariz mesmo, entendeu? Parece Tucano. Isso é que dizem, né? Sei que, porra, e pela Bolívia natural também, exótica do Tucano. Tá, beleza. Temos mais algumas pessoas na casa, né? A gente tem o Leão Taxista, que é diretor da Cube. Meu nome é Claudio Paixão, eu sou mais conhecido como Leão Taxista, porque a minha carreira foi baseada em ser o melhor taxista do Rio de Janeiro. Eu fui um mestre de fidelizações, com faturamento confortável de cinco dígitos no Rio de Janeiro. Eu era uma referência e eu era o melhor da minha profissão. Eu sou tio do Rayan, né? O Rayan é meu sobrinho. E eu gravei um podcast com ele, com mais de 100 mil visualizações até hoje. No mês passado, eu fui convidado para ser diretor de Customer Service, da Cube Hub, que é a empresa do grupo do Rayan e outros sócios também. Então, eu escalei o meu negócio de um taxista muito folgado, muito marrento, muito arrogante, muito prepotente. É uma postura de empresário, postura de negócios. E eu escalei esse negócio porque eu vou agregar valor agora diretamente para a empresa no cargo de diretor. E não é mais taxista, né? Agora o Leão diretor. E basicamente, cara, o Leão tem 62 anos, porque ele tem que aprender e vai ser um maior case, cara. Um cara das 60 anos que aprendeu a falar inglês. A velocidade de aprendizado de uma pessoa de 60 anos, que não é estudante, não é uma pessoa acadêmica, digamos assim, para uma pessoa de 18 anos que está estudando com frequência, é bem diferente. Mas eu falei, beleza. Temos também o Felipe Ladeira, que foi MVP da Cube Hub, então é a pessoa que mais agrega no grupo da fraternidade. Disciplina e constância, você vai conseguir chegar onde você quiser, aprender o que você quiser. Meu nome é Felipe Ladeira, eu sou empresário. Eu tenho dois negócios distintos. Primeiro, eu sou sócio de uma marca de moda masculina, de calçados. E o meu core business, na verdade, é seguro de vida. Eu tenho uma franquia multinacional, na verdade, é uma empresa multinacional norte-americana, no qual eu sou franqueado aqui no Brasil. E também estou levando esse trabalho em escala para a construção de autoridade digital ao falar de seguros na internet. E eu falei, cara, eu conheço ele, esse clínico disciplinado, ele é um grande profissional. Vai ser uma pessoa que se vier, ele vai dar bom, porque ele faz o cliente, mano, entendeu? O cara sabe trabalhar. A gente chamou a Bárbara Tomasi. Meu nome é Bárbara Tomasi, sou empresária no ramo de automóveis. Tenho uma concessionária digital online, que é a Auto House. A gente tem várias franquias, espalhadas pelo Brasil aí, são um total de 10. Sou de Belo Horizonte, mas moro no Rio de Janeiro. A gente escolheu ela porque, além de ser linda, né, tem que estar uma mulher aqui na casa, né, pelo amor de Deus. Ela é uma pessoa que eu do bem, cara. E o último membro, cara, é o Flau, que é da equipe do Rayan também, equipe da Colby. O meu nome é Henrique O Flauzino, mais conhecido como Flau. Atualmente eu estou gerenciando a produtora da Colby. Trabalho tanto com o YouTube, quanto com o lançamento, quanto com o canal da ARK, enfim. Isso é muito vídeo. A minha equipe hoje gira em torno de 17 pessoas. Entre elas, editores, locutores, pessoal do SEO, o próprio pessoal de conteúdo. E o Flau é curioso porque ele é nordestino, entendeu? Aí ela falou, já pensou, cara, um cara do interior de Pernambuco aprendendo inglês vai ser evolucionário, né? E, cara, é curioso que o Flau, o Rayan queria... O projeto, cara, é por causa do Flau, tá? Não conta isso pra ele, vai saber só quando é essa gravação aqui. Conversei com ele, ele aceitou fazer parte da websérie, mas não mais como protagonista, como aeroplano, mas como um membro da casa, né? O meu livro de inglês sempre foi muito elementar, sempre foi muito... Não vou nem dizer básico, é elementar, já fiz alguns cursos, eu tenho 60 anos, eu nem tenho muitos neurônios pra poder caber alguma coisa na minha mente hoje em dia, entendeu? Todo mundo sabe disso. Meu inglês era turístico, de guia turístico do Rio de Janeiro, então, assim, Copacabana Beach, Sugar Low, os passageiros. Conversando comigo, eu travava, eu só tentava montar uma frase ou outra, mas no final dava tudo certo, entendeu? Eles entendiam... Understand it? Yes, understand it. You think about my English. Good, Claudio. Very good, Claudio. Era assim. My trip in Rio de Janeiro, into Florianópolis, this is true, I'm staying here three, one year ago. I love the city, I love the Jude Data National, Jude Data National, this is my face. I love the rich, I love the people expensive, expensive. I love the Ferrari, Lamborghini, Audi, BMW, big house, big, the people, the people, wonderful people, the people, the people, the people, beautiful woman, beautiful woman is here, the man, strong man, too. This is a city, I love Florianópolis, I love Jude Data National. I'm bored, I'm bored, I like, I like porn, bored, no. I like live in Jude Data, long, long time ago. Meu nível de inglês é básico, eu já fiz vários cursos, começo, paro, começo, paro. Nunca consigo manter uma constância, nunca consegui evoluir, meu nível é básico, consigo me comunicar pouquíssimo e nunca consegui, de fato, avançar, sair disso, né? Meu objetivo é realmente conseguir ter o inglês fluente, que eu acho que é o que hoje a gente espera. Pra mim, o que é o inglês fluente, né? É saber comunicar, né? No dia a dia. Eu prefiro Porsche, Mercedes e BMW, porque o carro é muito confortável e muito bonito. Não, eu gosto muito de esportivo, como é que é esportivo? Esportivo, esportivo, esportivo. Eu gosto muito de esportivo, porque eles são muito rápidos. O meu nível de inglês, ele é intermediário. Intermediário por quê? Eu já conheço oito países, eu já viajei com o Tucano, na verdade, pra dois países, que foi a Lituânia e Letônia, né? O conto comum, que são bem próximos, e também Israel. E o meu inglês é mais viagem, o meu inglês é mais conversação, é o famoso não passa fome, né? Então você consegue ir ali, pedir um negócio, perguntar onde é um caminho e tal, é o inglês turístico. Então eu falo que é intermediário, mas eu não consigo, ou eu tenho dificuldade, na verdade, em manter uma conversação simples e saudável e natural. É essa que é a grande dificuldade. Então eu falo que é intermediário porque eu entendo, eu consigo me comunicar, mas não com a eficácia requerida. Minha melhor viagem da minha vida foi em 2019, com meus pais, porque nós fomos, fomos em Hawaí e L.A. E naquela viagem, eu fiz esse tato em Califórnia, e eu gosto muito disso. Califórnia é muito quente, o verão é lindo, e eu tive um bom carro, e uma mulher bonita. Inglês eu consigo entender bem, consigo entender bem, consigo tanto escutar bem, quanto você ler bem, mas não tomei assim, tipo, é básico. Eu consigo entender mais ou menos 55, 60, às vezes 75% da frase escrita ou falada, e faço associação, né? Aí eu faço associação, raciocínio lógico e interno. E é isso, meu nível de inglês é isso. Então, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo sci-fi filmes, eu gosto muito, eu gosto muito, eu gosto de sci-fi filmes e super-heróis, filmes, como Marvel, DC, oh s**t, eu amo, eu amo, mano. Por que? Por que? Então, o sentimento, o sentimento, eu sinto muito bem quando, quando, quando um filme, ah s**t, eu não sei dizer, eu fico muito feliz quando eu vejo, eu fico muito emocionado, ah s**t, 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 s**t. Eu gosto, eu gosto de filmes de sci-fi e super-heroes, filmes como Marvel, como DC, onde? Então, é o melhor, é o melhor, ah, romântica comédia, romântica comédia, e, sim, é isso? Boa tarde! Boa tarde! Agora sim, começamos bem, então pra quem não me conhece, alguém que não me conhece, tá sacanagem, quero ver o vídeo até Florianópolis, não me conhece, tá sacanagem. You are, you are, you are, you are, you are, down, 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 don't wanna hear you say, ain't nothing but a heartbreak, ain't nothing but a mistake, I never wanna hear you say, oh yeah, I wanted that away, tell me why! E aí galera, então, primeiro dia foi legal, foi bem exaustante, porque a gente começou o quê? Mais cinco horas, seis horas, a gente acabou agora, quase onze, dez e meia na verdade, ponto. Então, tô meio cansado, mas foi bom, hoje a gente só ensinou memória pra galera, a gente, né? Eu ensino memória pra galera, eles começaram, foi bem legal, porque o Flauco é o cara mais tímido, mais low profile, mano, o cara se divertiu pra caramba, deu risada, atrapalhou pra caralho, mas foi legal, vivia a mesma situação, o Ladeira, que já é cabra velha, também mandou bem pra caramba, o Leão, que falou que era mais velho, que ia ser mais difícil a memória, mandou bem também pra caramba, e a Bárbara, pô, arrebentou a mulher da situação, ela já mostrou o que veio, então tô feliz, cara, primeiro dia, só aquecendo as bases, amanhã vou fazer um pouquinho mais de memória, já começar com os idiomas, entendeu? Botar eles pra fazer exercício também, e o mais legal é que agora, na casa, só pode falar inglês, cara, ninguém mais pode falar português, só pode falar português durante a aula, e agora que eu tô gravando esse vídeo, depois disso, é só inglês, meus caras, então, é, o desafio começou. So, talk a little bit. Let's start the game. Exactly. With him, it's the same, it's the same, it doesn't matter, yeah. It's more like the same, but tell me about you, so, is your girlfriend coming right now? Yeah. Yeah. What time does she come? She will arrive at midnight. Ok. I will pick up by the lion, the lion owned, owned, owned me, owned me? Only me? Yeah, yeah, I can correct you. Own me, own me your car. My car. Borrow, borrow. He's borrowed your car for me. E o legal, galera, que assim, se você sabe falar inglês, percebeu que o Ladeira agora cometeu alguns erros, e ninguém vai corrigir ele, nem eu, nem o Julio que fala inglês, nem ninguém aqui da casa. Por quê? Porque agora não é necessário fazer isso, entendeu? Deixa ele falar da maneira dele, aí eu tô aqui, eu sou professor, eu vou perceber o erro mais grave de cada um e vou corrigir um erro cada vez, uma vez por dia. Porque se der muito feedback pra pessoa, corrigi tudo, mano. Não adianta, o cara vai ficar com over information, vai ficar ali, enfim, sobrecarregado. Então é só um erro cada vez, deixa ele falar, se acostumar, perder a vergonha, perder o medo, essa é a melhor maneira. A criança, quando tá aprendendo a falar um idioma, você não corrige a criança. Ela vai lá, erra um verbo, erra uma palavra, fala macicleta, fala, sei lá, o que a criança fala quando tá falando. Ela começa a errar, a gente não ri, dá risada, a gente não corrige ela. Então é a mesma coisa, deixa eles falarem e pouco a pouco a gente vai corrigindo. Primeiro dia, são 30, vamos ver como é que vai acabar no final, beleza? Tamo junto e é só o começo. Fala aí galera, tá achando o que, cara? Aqui a imersão é só ralação, é só aprender vocabulário, é só aprender inglês. Negativo. Agora, ó, são seis da matina, o sol mal raiou, mas tá vindo pra onde? Praiana, é isso mesmo, meus caras. Tô vindo pra praia porque tá mó climão, olha pra cima. Porra, tá tudo dublado, entendeu? E a gente vai lá curtir, pegar mais zonas, fazer, porra, aquecimento legal com o corpo em dia. Porque as mulheres levam o abdômen e falam, hein, caralho, mano, o tucano tá o quê? Sarado? Acho que, porra, já até, entendeu? Então vamos lá, meus caras. Tucanos, eles não deixei. Tucanos, eles não deixei. Aqui é o casarim, é o melhor personal pop. Mostra pra ele que é a porra da câmara, não vem pra lá, caralho. Ele é uma... E aí, galera? Ainda boa, eu já rodei o mundo inteiro, já treinei com uma porrada de gente, nunca conheci uma pessoa tão bem, tão boa, taticamente, que nem o Hugão. Aí eu falei, mano, vou ficar aqui um mês, vou ficar gordo, pacalho, só comendo merda, vou chamar o cara, que é nutricionista e personal trainer, entendeu? Então ela tá aqui pra treinar a gente. Fala aí, Hugão, vamos ver o que aqui na praia hoje? Vamos brincar um pouquinho. Primeiro a gente vai se aquecer e se conhecer um pouquinho alongando. Vocês vão se divertir, depois eu vou matar vocês com um gostinho especial. Ele é famoso aí por ter saído com várias estrelas, cara, mas na real, o melhor dot dele é saber treinar a galera. Vamos lá. Rau, 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 cara, aliás, a gente é miau, miau, miau. Todo mundo ali pronto pra treinar, mano. E o leão deu uma regada, mano, olha lá. A regada leonina. Você tá convencido. Bora, leãozinho. Vai ser só aquecimentozinho. O mais velho aqui, eu tenho o dobro da idade deles, mas não dá pra mim, não dá pra mim. Fazer aquecimento vai ser só um... Quem é mais velho aqui? Ladeira! Quanto é a tua idade? Quanto é a tua idade? Quanto é a tua idade? Trinta? Ah, eu tenho o dobro da idade do mais velho aqui, ó. Não, não, não vou ficar aqui. Não dá pra mim. A minha vida, eu vim aqui pra me divertir, cara. Eu vim aqui pra ficar mais forte, mais magro, mais nada, cara. Eu quero vir comer bem, beber bem, aprender inglês e me divertir, cara. Não, não, não é isso. Se eu penso que de noite eu não durmo, não ando direito, cara, tá louco. Eu vim me divertir gravar a story. Agora que eu não ir, prepara as três. Não, não tem nada. Não tem nada que me dominar, mãe. Um, dois, dois... Obrigado! Cara, então, a gente começou no sábado, né? E no sábado a gente fez uma introdução ali sobre a mentalidade e tal. Domingo a gente começou a falar sobre memória e na segunda a gente começou a memorizar palavras sem parar. Memorizamos palavras na segunda, aí na quarta, na terça, a gente já começou a introduzir as músicas também no processo. A gente ouviu as músicas, cantou as músicas e a gente já acabou hoje, cara, que é quinta-feira, quase uma semana já, na primeira semana, a gente já começou a entender as músicas que a gente tá ouvindo, entendeu? Já tem uma semana? Caramba, como passou rápido. Parece que eu comecei ontem, anteontem. É, então, eu, as técnicas elaboradas pelo Tucano são extremamente fáceis de aplicar. Eu não tive dificuldade nenhuma de memorizar nenhuma delas. Tá bom, vamos lá, de 100, 5, que eu ainda fico pensando, tentando elaborar. Mas, assim, é muito fácil. Eu tô muito feliz, cara, tô muito contente. Eu não esperava que fosse tão fácil assim pra mim, né? É que praticamente veio do zero vírgula alguma coisa, mas eu tô, já tô um, dois por cento. Tô muito feliz já com o que eu captei. Cara, eu tô na primeira semana, já tô surpreso. E que virá na segunda, na terceira semana, até música. Nós aprendemos agora letra de músicas maravilhosas. E aí, música, cara, não sei se ele fez por mim a causa, mas, assim, e essa daí... Pô, colocou duas músicas de Beatles que eu gosto, que só tocava no meu sentimento, então, assim, eu viajei com a música junto. Essa semana foi uma semana de grande desafio, né? Porque tudo que é novo, tudo que a gente não tá acostumado a lidar, é um desafio, incomoda, né? Deixa a gente desconfortável. Mas, ao mesmo tempo, foi uma semana gratificante porque, com a técnica que o Tucano passa, a gente realmente consegue memorizar uma quantidade enorme de palavras em pouquíssimo tempo. O que, talvez, eu acho que eu não fiz em anos aí da minha vida, eu tô conseguindo fazer em um dia. A gente tá fazendo alguns paves aqui com as palavras que o Tucano passou. Agora, a gente tem uma lista de aproximadamente 30 palavras, onde a gente precisa fazer os paves, que é uma das técnicas que o Tucano ensinou a gente pra fazer a memorização da palavra. É isso aí. É o que a gente tá fazendo agora. Então, o porão... A gente jogou beisebol com perneta que tava fazendo boquete com mentos. Fala uma que vocês já fizeram aí, uma legal que vocês fizeram. Acho que essa aqui foi a mais legal, cara. Então, explica aí. Porão é beise-ment. Então, a gente dividiu beise com beisebol e ment com mentos. Então, o porão tava jogando basquete com... tava jogando beisebol com o cara perneta. E esse cara perneta tava fazendo boquete no mentos. Gigante. O que? O que? Primeiro de tudo, eu fiquei surpreso. Primeiro de tudo, eu fiquei surpreso. Eu não sabia da existência dessa técnica. E eu falo que é muito boa. Principalmente pra mim, cara. Tipo, eu sou um cara muito criativo. E... E basicamente... A técnica faz você rir. Faz você usar a sua criatividade. Faz você... Enfim, se divertir enquanto aprende, né? Então, mano, isso eu achei muito surreal. Eu e o Leão aqui. Tem 30 palavras. E o Leão vai acabar de falar pra vocês o pav que a gente montou sobre o chinelo. Cara, olha a história do chinelo. Aí você tem que... O flap... O... 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 O pav é o seguinte, cara. Um chinelo gigante, daqueles de 40 metros de altura, andando no meio da cidade, como se fosse um Godzilla. E o som que ele faz é assim. Flip. Flap. Flip. Flap. Tudo isso por quê? Por quê? Chinelo em inglês. Flip Flap. Boa! Ó, tem outra boa. Tem outra boa também. Fala você agora. Essa daqui, ó. Terno. 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 Terno é o quê? Qual que é a história do Terno? Terno de um milhão de dólares, daquele do Jack Chan. Jack Chan. Aquele filme de um milhão de dólares gigante lá. E ele foi na fábrica da Swift, que antigamente tinha uma fábrica de embutido chamada Swift, que fabricava mortadela e presunto. Aí teve uma guerra de mortadela e presunto em cima do Terno do Jack Chan. Por quê? Terno é Swift. 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 Aê! Olha só que doença mental, cara. Mas funciona. Na semana que vem eu vou estar fora. Fui eliminado da casa. Tô brincando. Eu já tinha uma viagem programada, né? Vou pra Bahia, vou tirar uns dias de descanso. Vai ser também a minha semana onde vai ser o meu aniversário. Então, isso já estava programado. Infelizmente, não consegui adiar essa viagem. Então, semana que vem eu vou estar fora. Mas, por outro lado, como eu já fiz esse curso do Andrei antes, e já pratico, já tem mais de ano, praticamente a gente está ainda no processo de construção de vocabulário. E eu ainda já fiz essa construção de vocabulário. Eu tenho um vocabulário muito bem desenvolvido. São só aprimoramentos que a gente tem que fazer mesmo no dia a dia, no uso cotidiano. Então, por mais que eu esteja fora na semana que vem, eu acredito que não vou ter tanto impacto no aprendizado porque eu já vou chegar na parte mais importante, pelo menos, no meu nível de aprendizado, que é a gramática. E é isso aí, galera. Acho que as próximas semanas vão ser bem importantes. A semana que vem vai ser chave, porque eles querem memorizar todas as palavras. E a gente vai poder fechar as últimas duas semanas só focando na fase 2, que é ouvir e falar inglês, para que eles consigam, enfim, manter conversas em alto nível em inglês. Nos vemos lá e vai ser uma boa jornada. Aproveita e já chega lá no inbox deles e fala inglês com eles, porque eles vão curtir a interação com vocês. Tamo junto!